Carol, a fila tá pequena? Ó, nossa, preparem-se para a fila. Eu sei que o vídeo de hoje pode ficar um pouquinho grande, mas fica com a gente, sabe por quê? Porque pra você que nunca viajou de avião, hoje nós vamos fazer o passo a passo com você de tudo. Desde arrumando as malas até chegando em Portugal, passando por check-in, despachando mala e migração. Então, vem com a gente. É o Cachão Buscar Vé! É lógico que a sua viagem começa muito antes, né? Com os preparativos aí de toda a documentação e tudo que exige aí uma viagem internacional. Mas eu tenho certeza que você já se pegou pensando, e aí, o que eu faço com as malas? Então, eu vou te dar um breve ensinamento do que eu fiz aqui, ó, com as minhas malas que já estão mais ou menos organizadas pra vocês terem noção. É claro que cada companhia aérea tem um limite de bagagens aí por passageiros e por passagem. Então, depende muito aí da sua passagem, mas como exemplo da gente, nós estamos nessa viagem de Latam. E a Latam, ela nos deu duas bagagens de 23kg por cada passageiro, mais uma de mão de 10kg. E uma mochila, onde eu posso colocar o lanchinho da viagem, uma blusinha de frio extra. Você precisa, obviamente, saber tudo o que tem ali na sua passagem. Existem algumas passagens que nem vem inclusa a bagagem despachada, né, de 23kg. Então, confirme antes com o seu agente de viagens. Obviamente que você precisa respeitar aí a sua estação de viagem. Mas eu tenho aqui duas malas de 23kg. Uma minha e uma do Thiago. Onde eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que tem dentro de cada uma delas. Pra vocês terem uma noção aí. Bom, a nossa viagem foi pra Brasil. A gente tá vendo uma época de primavera, né, aqui. Então, aqui eu tenho vestidos, calça jeans, roupa íntima, short, macaquinho, mais vestidos. Uma blusinha de manga, uma blusa um pouco mais quentinha, biquíni. E tudo que envolve aí uma viagem pra o Brasil, obviamente. Nessa época que a gente tá, se fosse no inverno, obviamente eu teria muito mais roupas de frio. É verdade! A bagagem do Thiago já é um pouco mais sucinta, porque homem só precisa de uma calça jeans. E uma blusa branca, e o Thiago não é diferente. Mas a gente tem aqui calça jeans, peças íntimas, roupa de praia, cueca. Bastante blusinhas assim, né, daquelas que é só manguinha curta, sem precisar de muita manga longa. Aqui nessa parte do fundo, eu tenho algumas jaquetas, que já tá fechada, mas ele trouxe, né, algumas jaquetas. A gente ainda achou que seria útil, mas afinal só usou uma, né, Thiagueiras? Então você precisa estudar muito aí qual é que é a época que você tá viajando, pra que você não desperdice peso, até porque são só 23kg. Principalmente levando em consideração que a época em Portugal é diferente daqui, né? Tem a temporada, no caso, primavera, verão, é diferente daqui pra lá. Exatamente. Exatamente. E pra passar um pente fino na questão das malas, a gente sempre recebe algumas perguntas a respeito da mala pequena. A mala que vai com você na cabine, que pode ser de 8 ou de 10kg. Eu tenho aqui alguns exemplos, mas eu antes preciso te dizer que, obviamente, existem algumas restrições. Nada de líquido mais do que 100ml, nada de objetos cortantes, nada de objetos de comidas perecíveis ali dentro da sua malinha. O ideal é que ela seja um backup pra você, com escova de dente, uma muda de roupa, uma toalhinha de banho, um perfuminho daqueles pequenininhos, um desodorante rolon daqueles com menos de 100ml. E assim você já tem uma mala de mão, eficiente e sem grandes riscos. Tirando o fator paçoca da minha mala, mas eu tenho aqui uma muda de roupa, um tênis, um pente, escova de dente com creme dental. Aqui ao lado um vestidinho, um short jeans, uma blusa. Então eu tenho aqui uma xuxinha pra cabelo, algumas peças que eu sei que são essenciais pra uma viagem, e eu com certeza vou usá-las. Algo que muitas vezes as pessoas não dão importância é pra despedida da família. Então a gente tirou hoje o dia aqui, ó. Tamo aqui com Dona Santinha. Olá, Santinha. Né, Santinha? Dá tchau. Dá tchau, Léo. Tá ali minha mãe, tá o Gê ali também. A gente tá passando um momento com eles aqui, porque da última vez que a gente veio no Brasil, a gente ficou 3 anos sem vir, né? Teve a pandemia toda aí. Então uma coisa que é muito importante vocês darem muita atenção é a questão da despedida da família. Tira um tempo, tira algumas horas pra ficar ali junto, com a linda mamãe, com a linda dos avós. Aproveitando bastante porque a gente tá indo pro outro lado do mundo, a gente não sabe o que pode acontecer enquanto a gente estiver lá. E muitos de vocês também terão que ficar muitos anos, talvez muitos meses, muitos anos fora. Então é importante dar muita atenção pra essa parte. Muita gente volta, desiste de Portugal por causa da saudade. Então aproveita pra matar toda a saudade possível pra vocês conseguirem aguentar o tempo que tiverem fora. Ó, vou filmar, Tiagueiras, um abracinho santinho. Eu... Vamos lá fazer o netinho. Fazer o netinho pra senhora, tá bom? Eu sou. Desembro, eu não tô de volta. É, tá bom. Dá uma brigadinha. Sulta, sulta. Malas prontas, tudo pronto pra voltarmos pra Portugal. Ó, galera toda aqui. Mais uma parte da despedida que a gente sempre fala. Muito importante. Tenha tempo pra se despedir, pra ficar um pouquinho com a família, um tempinho ali pra matar a saudade. Prometemos voltar no final do ano, mas nem sabemos se vai dar. Mas a expectativa é de continuar, de dar certo. As minhas estão ali, ó. Minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. Aqui é o Elias, meu cunhadão. E tamo junto. Partiu! Aeroporo! Valeu, mãe, ei! Valeu! Fala, meu povo! Estamos aqui agora na nossa primeira parada em Ibirassu. Na verdade, nós fizemos aí o trajeto. Nós estamos fazendo, na verdade, o trajeto em São Mateus, Vitória. Quatro horas aí, um total de carro, né? De bagazinho e tal. Nós saímos de casa por volta das onze e meia, mais ou menos. E já paramos aqui. Tamo tomando um caldinho de cana com um pastelzinho. Um pastelzinho de vento. E aí a gente vai dar uma esticadinha aqui. Já fizemos um xixuzinho. E aí daqui a gente sai pelo aeroporto, mais uma horita de carro. E chegando lá eu vou fazer mais uma coisa de verdade. Só pra lembrar vocês que a gente parou aqui na vinda, né? Quando a gente tava chegando aqui no Brasil, aqui na parada em Ibirassu. Você que tá passando aqui no Espírito Santo, sentido Vitória, São Mateus ou vice-versa, tem que parar aqui na parada em Ibirassu. A gente viu uma curiosidade ali que eles estão abertos há bastante tempo. E não tem porta, gente. Isso aqui fica aberto 24 horas. 26 horas, 365 dia do ano. Então assim, é parada obrigatória. É bem legal o lugar aqui, ó. Tem bastante coisa pra criança. Tem uma roda d'água ali bem legal. Dá pra dar uma parada, tirar algumas fotos, umas esculturas aqui. Bem legal. Pontinho. Continuando. Falta uma hora até o aeroporto. Partiu. Estamos saindo aqui da Localiza. Acabamos de entregar aqui, ó. Localiza ali. Carinho. Entregamos o nosso carro. Super relax, tranquilo, rápido. Você talvez tenha que fazer isso também. Então indicamos a Localiza aí. Não é patrocinado, mas por acaso fizeram um ótimo trabalho. Desde o aluguel do carro, salvando a gente lá no primeiro vídeo, até a devolução. Agora então, ó. 100%. Partiu o aeroporto que ele tá logo aqui na frente. Vamos embarcar. A verdade é que quem tem boca vai a Roma. Já perguntamos a menina ali onde ficava o embarque. Ela avisou. E onde ficava o guixê da Latam. Ela avisou também. Então já sabendo pra onde a gente deve ir. Chegamos aqui no aeroporto de Vitória. Olha, tinha uma balança ali que eu perguntei. A gente perguntou se a gente podia pesar. A moça falou que podia. A gente já viu que nossas malas estão todas corretas. São quatro malas de 23. Com mais duas de 10. E as duas mochilas. Ou seja, estamos carregados. E o aeroporto tá aqui. Latam, ali logo na frente. Depois desse rolê todo, chegou no aeroporto. Agora a gente vai procurar o nosso guixê da Companhia Aérea. Pra sim fazer todo o check-in. Acho demais. Então vem comigo. A gente tá sentado aqui, aguardando. Mas na maior tranquilidade. Porque o nosso voo é só 8h40 da manhã. Agora são 4h da manhã. Ou seja, a gente chegou muito tempo antes. Só que o nosso check-in só abre às 6h da manhã. Ou seja, temos duas horas, uma hora e um pouquinho. Pra ficar aqui tranquilos mais. Por quê? A gente já achou o guixê da Latam. E já vamos fazer o nosso check-in online também. Pra tentar adiantar as coisas. Fomos ali naquelas maquininhas ali, ó. Que toda companhia aérea provavelmente tem. A Latam tem, a TAP tem. Todas as companhias aéreas tem. Você consegue adiantar ali as etiquetas pras malas. A Carol já tá com as etiquetas das malas aqui. E daqui a pouco a gente vai fazer o check-in online pelo site ou pelo aplicativo da Latam também. Então a gente vai adiantar as coisas todas e é o que você deve fazer. Procura o guixê da Latam. Tenta adiantar essa questão aqui. Porque são coisas que atrasam. O portátil da Globo. Exato. Qualquer companhia aérea. Primeiro passo. Entra no aeroporto. Procura o guixê e já resolve essas coisas. Que vai te adiantar muito, muito, muito. Tudo com muita antecedência. É antes esperar aqui dentro do que perder o voo. Agora a gente pode tirar a sonequinha e segue o vídeo que daqui a pouco é a hora do check-in pra voltar pra Portugal. Olha aí de despachar as malas. Bota ali e manda embora. Chegamos com o tempo de sobra. Estamos aqui fazendo o check-in. Despacho das malas. As etiquetas já impressas. Caroline aqui é a gerente do check-in. Mas é bom chegar antecipado que a gente faz tudo no horário. E as malas tão indo embora. Check-in feito. Bagagens despachadas. E agora a gente tá rumo ao nosso portão de embarque pra esperar mais algumas outras. Mais uma dica é. Pra você saber quando você vai pegar a sua mala. Se na próxima conexão ou no último voo. Pergunte sempre ao atendente. Tá bom? No nosso caso, a gente vai pegar São Elisboa. Mas já é dizer o ditado. Quem tem boca, vai a Roma. Estamos muito adiantados? Sim. Mas já estamos indo ao portão de embarque. Quanto antes, melhor. Já garantir e ficar tudo certinho. Segure na mão seus cartões de embarque. E partiu. Acabamos de sair ali do raio-x. Tem que tirar tudo. Pediram pra gente colocar máscara. Ainda que dentro do aeroporto ainda exige, né Carol? E uma informação importante que agora no raio-x eu lembrei. As pessoas sempre perguntam. Posso levar computador? E é claro que pode. A gente tá transportando celular, computador, tablet. Inclusive na nossa mala de mão. Tem o videogame do Thiago que nós trouxemos pra viagem. E é super tranquilo. Aí aqui no raio-x eles simplesmente pedem pra que você tire da bagagem. E põe ele exposto na esteira. Mas é só isso. Exato. Tranquilo. Partiu. Bom, o povo, depois de algumas horas à espera, tá começando o nosso embarque aqui. Como vocês puderam ver, não é nada difícil. É muito simples. A questão toda é você perguntar, ler as placas, ficar de olho naquelas TVs onde passam as informações pra que você não se perca dentro do aeroporto. Aqui no aeroporto de Vitória, por acaso, é pequeno, mas o de Guarulhos, como vocês viram aí nas outras filmagens, a gente vai filmar agora também. O aeroporto de Guarulhos é muito grande. Às vezes você se perde lá dentro, passa o possível pra perguntar a todo mundo. Do embarque, principalmente, tem que ter muita atenção ao portão de embarque. E não só isso, porque o portão de embarque pode alterar com os 5 minutos de antecedência. Então você sempre tem que estar atento nas transvisões pra saber se não alterou pra você correr pro portão de embarque. Então a gente tá aqui aguardando daqui a pouco, dentro do avião, pra nossa ida pra Guarulhos. Daqui de Vitória pra Guarulhos. Depois a gente continua conversando. Já vou ter um casaquinho quentinho, não é senhora? Tá friozinho. O nosso embarque é aquele ali. Às 8h40. E estamos indo pra Guarulhos. Agora a gente tá indo aqui no corredorzinho que vai direto pro avião, né, tia Gueres? E ali tá o bichão já, ó, a nossa espera. Prontinho, embarque devidamente feito já. Estamos aqui acomodados com os simples afivelados, com as bolsas já muito bem instaladas. E agora é só decolar. Bom, meu povo, acabamos de chegar em São Paulo, daquele voo de Vitória. A gente vai bater um papinho sobre qual documentação foi exigida pra gente até agora, pra chegar até aqui. Vamos pra nossa conexão ainda, mas vamos conversar aqui. Mas antes de falar sobre documentação, o pessoal pergunta, como é que a gente faz pra achar o nosso caminho? Leia as placas e... Segue o fluxo. As pessoas que estão no seu voo provavelmente vão pro primeiro lugar que você, né, Carol? Bom, no nosso voo dessa escala aqui, né, nacional, foi nos pedido documento de identificação, né, comprovativo de vacinação, passagem de de volta e impresso, obviamente, que é interessante aí que você tenha a sua pastinha de viagem, né? Mas agora vão correr que a gente tem uma escala e agora a gente vai fazer imigração. Vamos embora. Conexões internacionais, terminal 3, partiu. Saímos aqui da revista das bagagens. Mais uma... Passa no raio X e vamos pra imigração agora, agora sim. Bom, galerinha, mais um update aqui pra vocês. Nós acabamos de fazer uma pequena imigração aqui no Brasil. Na verdade, é mais um controle, né, de passaportes. E agora nós vamos em direção ao nosso terminal que vem escrito na sua passagem que é impressa lá no começo, tá? Então você vai seguir, né, de acordo com a sua passagem, qual é o seu terminal. E lá no seu terminal você vai ficar prestando atenção nas TVs, né, nas televisões. E lá você vai saber qual é o número do seu portão, de acordo com o número do seu voo. Então agora você precisa ficar bem atento. E a dica também, em qualquer momento, tiver alguma dúvida, pergunte aos funcionários. Sempre, nunca falar, eu acho que vai dar certo. Não, sempre permite. Depois de algumas horas, vamos nós agora embarcar no nosso último voo. Vem com a gente. Só lembrando que na hora do embarque, eles vão exigir o cartão de embarque e o passaporte, né, Carol? Exatamente. Passagem internacional, tem que ter o passaporte. Então, cartão de embarque, passaporte e embarcar. Depois de tudo feito corretamente, estamos nós indo pro embarque, né, Caroline? Exatamente. Já estamos instalados aqui, com as nossas cadeiritas. E a gente recebe aqui o kitzinho do avião, que vem com fones, um travesseirinho e o nosso convertorzinho, que é muito útil, porque faz muito frio no voo. E também tem a TVzinho, que inclusive já coloquei no filmezinho aqui. Tem filmes, séries, tem música, tem jogos. Tem aqui, dá pra ver o voo. Depois, em que mapa, ele vai aparecer o voo e você fica aqui viajando. Exatamente. Agora é só se sentir confortável, inclinar a cadeirinha, esperar decolar e boa viagem. Ah, e tem jantar daqui a pouco. Mais ou menos uma hora de voo, né, e a gente já tem aqui o jantar sem vinho. Foram nos oferecidas três opções. Nós escolhemos carne com legumes. Aqui é muito bonitinho. Uma coquinha gelada. Uma sobremesazinha, que é um alfajor, da Copenhague. E um anchozinho pra limpar as mãozinhas depois. Bora comer. Falta uma hora e meia pro nosso voo chegar ao fim, depois de nove horas e meia. E agora chega o café da manhã pra gente. E eu e o Thiago escolhemos omelete com batatinha e tomate, iogurte, café com leite. A opção era omelete ou sanduíche, iogurte ou fruta. E aí vocês comem. Bora lá, Thiago. Chegamos a Lisboa, hora do desembarque. Caroline aqui. Galera toda aqui desembarcando já. Devagarzinho. Malinha na mão. Acabamos de sair do avião e a regra de sempre, segue o fluxo. Galera tá toda saindo do avião também, segue todo mundo. Tamo aqui naquela passadeirazinha. Essa é a hora do nervosismo, né? É pré-imigração. Tamo indo pra imigração agora. A gente conheceu uma galera bem legal no voo, né, Carol? É. Conhecemos o Diego, a Carol, o esposo da Carol, o filhinho deles. O Renan também. A galera dentro do voo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe que dê tudo certo. E a gente tá aqui, ó. Segue no fluxo. Segue o fluxo, segue o fluxo, esquece. Todo mundo aqui tá indo pra imigração, não tem pra onde correr. Olha, aqui agora tem um controle sanitário, eles vão pedir o exame de covid ou teste. Vamos ver o que vai rolar aqui. A moça ali falou que ou exame ou vacinação tá tudo tranquilo. Agora é a imigração. Fila tá grande. Carol, a fila tá pequena? Não. Ó. Nossa. Preparem-se para a fila. Dois mil anos depois. Ó, meu povo, acabamos de sair ali da imigração. Carolina tá aqui, ó. Nossa imigração, como sempre, graças a Deus, bem tranquila. A gente mude, a gente boa. A gente tava comentando que toda imigração, um a gente faz, tipo, alguma brincadeira. Faz uma graça. Já fui confundido com jogador de futebol. Hoje a menina elogiou o cabelo da Carol, falou que fica melhor. Tem cabelo preto do que louro. Essa mulher falou que o nosso voo era de Salvador. Poxa. Que tava errado. Hoje ela falou que em Portugal de cair os cabelos, que o meu cabelo tá menor, né? Ah, que eu estou mais bonita, eu de cabelo escuro, porque eu não vou botar poxa, eu tô loira, mas... Por acaso, estamos na expectativa. Encontrou com três, quatro seguidores ali. Primeiro já passou, vamos aguardar os outros ali pra ver se eles vêm atrás. A gente vai buscar as malas agora. Lembrando que suas malas despachadas lá, as nossas, né? Lá na primeira escala, a gente pega só agora, depois da imigração. Fazer um update, né? Na verdade, não um update, mas uma dica. Sempre deixe os papéis, os documentos todos à mão, porque é muito menos chato e muito menos estressante você ir na bolsa buscar documentos. Então, tira fones, guarda celular, documento na mão, passaporte na mão. Deixa tudo preparado já pra imigração, né? Porque aí ficar revirando mesa, revirando pasta, é tenso. Mas simbora. Pegar a mala. Depois do desembarque, depois da imigração, vai ficar de olho nessas TVzinhas aqui pra ver se você encontra as suas malas. Nosso caso, como o nosso voo já tinha saído, nossas malas estavam todas aqui. A gente conseguiu já encontrá-las aqui. Vamos colocar no carrinho e partiu pra saída. As malas todas em mãos, tudo certinho. Depois eu saí pra saída. Meu povo, tamo aqui conseguindo o vlog na saída do aeroporto. Aí topamos com dois rapazes. Na verdade, o Diego, a gente já tinha conversado antes. Lá antes do embarque e tal, lá em Guarulhos. Pra conhecer o outro aqui, ó. Esses dois aqui, contaram pra gente como é que foi a imigração. Fizeram imigração lado a lado, praticamente, né? Lado a lado, não. Acharam que a gente se conhecia e tudo. Ele falou assim, ó, você conhecia ali, ó, pronto. Epa! Aqui, esse aqui é o Diego, você? Dave. O Dave. A galera acompanhava o canal, acompanhou os vídeos do canal aqui. Como é que foi a imigração? Foi bom, que eu passei, mas foi também uma das mais fáceis também ainda. É, sempre pegou um coquinho no pé ali, mas graças a Deus deu tudo certo e tamo aqui. O negócio é falar a verdade, tá com a documentação toda pronta, toda certinha. E a tua? Foi tranquila ou o que? Minha foi tranquila também. Foi de boa, ele só perguntou pra mim o que eu queria vir fazer aqui. Expliquei, tava com toda a documentação certa. Siga o espaço lá, que vocês passam lá. Eu tô aqui do lado seis agora. Ih, caraca, maluca! Galera, boa sorte pra vocês, viu, nessa caminhada, nesse começo aí. Se quiserem, manda mensagem lá depois, pra gente tentar gravar alguma coisa. Depois de um mês, dois meses, quando vocês estiverem já tranquilos aqui. Agora é aproveitar a oportunidade que Deus tá dando pra vocês de começar uma nova vida, de trabalhar, de construir as coisas pra vocês, tá ligado? Ah, com certeza. Portugal vai dar essa oportunidade agora agarrar e bola pra frente. Com certeza. Sucesso pra vocês. Valeu, galera. Obrigado, valeu. Bom, galerinha, então é isso. Saímos de aqui, já estamos fora, né, da área interna ali do aeroporto. Estamos aqui na parte onde a gente pode deixar um carro desacionado. É onde você é deixado, por exemplo, pelos táxis, né, que o lado contrário que você pega o táxi, que é onde nós saímos. Nós estamos atrás agora do aeroporto, porque nós vamos de carro pra nossa cidade. E foi isso aí o apanhado que nós gravamos, né, pra vocês, pra vocês entenderem qual é o passo a passo de uma viagem internacional aqui pra Portugal com escala no Brasil, que foi o nosso caso, tá bom? Uma ressalva que vale a pena a gente dizer pra vocês é que na saída ali a gente sempre corre o risco de ser parado, né, pela alfândega. E hoje fomos nós. O rapaz da alfândega entrou na frente do Thiago. Eu tava mais à frente, ele não me parou. Parou o Thiago, que é estranho realmente um homem com tantas malas como a gente tá. Então ele perguntou de onde o Thiago tava vindo, quantos dias ele tava no Brasil e se tava aqui de férias. E aí o Thiago disse que era residente e aí ele nem pediu pra ver nada e liberou tranquilamente. Obviamente que se fosse uma viagem ao turismo, se calhar pela quantidade de malas eles iriam questionar, ia querer ver e tudo mais. E aí vocês viram apanhado da imigração também, dos meninos, inclusive, seguidores que nós encontramos, dentre vários que nós encontramos aqui no aeroporto. Então, se você foi um dos rapazes que nós encontramos, que por acaso não encontramos dois, né, amor? Aqui no aeroporto, ó, um super beijo pra vocês. A gente agradece demais pelo carinho e a gente ama saber e conhecer a história de vocês e acompanhar de pertinho como foi o caso de hoje, que a gente embarcou o pessoal, tava no mesmo voo, conseguiu ver a imigração e depois o final, assim, com sucesso. Foi sensacional, então que Deus abençoe aí a trajetória de vocês aqui em Portugal. E pra você que tá querendo, né, saber um pouco mais sobre passagens aéreas, sobre a viagem em si, lembre, a gente tem uma agência de passagens aéreas onde você pode ter todo o nosso acompanhamento, além desse vídeo aqui, que foi mais ou menos um passo a passo da viagem. Não esquece de dar uma olhadinha aqui no nosso site, que tá passando aqui na tela. Lá você vai ser atendido por mim ou por uma das meninas lá, a Thaís ou a Bina. Tenho certeza que você será muito bem atendido. Um super beijo pros membros do canal, que nos ajudam aí, né, apoiem o nosso canal financeiramente. Se você quer se tornar um membro, só dá uma olhadinha aí na audição. Seja membro, pensa desse que algum vai te interessar e vai ser muito útil pra gente. Ajuda lá, vai ser muito bom. Mas pra você que não pode colaborar financeiramente, o seu like é super importante. Ajuda muito o nosso canal, não esqueça de comentar e compartilhar. Talvez tenha outra pessoa que vai fazer uma viagem internacional e que precisa ver esse vídeo pra tirar todos os medos e ver que não é a bicha de sete cabeças. E lembre-se, quem tem boca vai à rua. Então, não fique calado, pergunte sempre, se informe, vai ir olhando, seguindo, seguindo o fluxo, que eu tenho certeza que você vai ter uma viagem excelente. Esse é o desejo do Cavalos Capé, que a gente fica por aqui e nos encontramos no nosso próximo vídeo. Então, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho